Bora conversar parte 2, porque eu já estava terminando, o Instagram estava deixando passar de uma hora Não sei se é algo pessoal comigo, vou descobrir, porque quase todo dia tem atualização Então eu não sei o que aconteceu, eu estava já me despedindo, indo para a última pergunta Para a minha querida Priscila, e ele simplesmente disse assim, acabando a live, e me derrubou E não deixou eu dar tchau, eu falei, não, vamos voltar para se despedir, o que é que há? Então eu vou colocar a minha amiga aqui de novo, para a gente poder encerrar, então peraí A live já está salva, eu vou colocar a Priscila aqui, a primeira parte já está salva, depois eu só vou lá Bora conversar, parte 2, termo e sexualidade, já estou indo embora, só para se despedir Vem cá Priscila Está vendo? É a prova que eu disse que a gente precisa insistir Se tratando de sexualidade, o que eu já disse de vídeo bloqueado Eu não entendi nada, estava aqui muito bem, aí apareceu assim, acabando a live Encerrou Mas você conseguiu salvar? Já botei, já está lá no... já salvei, já está no meu feed Consegui, consegui, está salvo Então, só para a gente encerrar, rótulo, eu já falei que eu mudei todo Ressignifiquei essa palavra rótulo na minha vida Não vou usar mais, né? Porque a importância quando você se... é o que você falou, né? Você tem a sua... se entende Se eu estou dizendo aqui que uma palavra modifica, ela transforma, ela ajuda É isso, né? Para a gente poder fechar, eu ia fazer a última pergunta que eu acho muito interessante, Priscila Que é a do Bruno Azer, eu acho que é o sobrenome Estou falando certo, se não, depois ele me corrija A pessoa nasce e morre demissexual? Não Ou pode, por quê? Porque quando nós estamos falando, já dissemos hoje aqui, lá no início, né? Que nós estamos falando, dessa pluralidade que a sexualidade nos apresenta Eu tenho total liberdade para exercê-la como eu me senti à vontade em exercê-la Então, eu posso, sim, começar uma vida onde a minha orientação afetiva sexual é demissexual E em algum momento, né? Eu mudar E eu acho que isso também é importante Até para a gente fechar, Fábio Quando você, a gente está falando aqui dos rótulos, né? Psiquicamente, né? E até na vertente, na teoria que é a psicanálise que eu sigo A gente olha o rótulo, o diagnóstico Como algo que nos ampara Você, a partir do momento que você consegue, né? Dizer, ah, então tá, eu comecei minha vida dessa forma Ou me transformei, ou não, eu nasci e morri De qualquer forma, você está nomeando Você está psiquicamente amparando o ser humano, né? Antes de nascer, a gente já recebe o nome muitas vezes, não é? Aquilo já não te... Te coloca no mundo, né? E com a sexualidade, a mesma coisa Então, esse amparo é o acolhimento Você falar, olha, sou assim, estou assim Eu acho que dentro da sexualidade, cada vez mais a gente vê essa fluidez Me sinto assim, estou assim E bora ser feliz, como você falou Vamos exercer da melhor maneira que a gente puder E lembrando que é um direito nosso É um direito a gente exercer a nossa sexualidade Como a gente bem quiser Liberdade sexual, minha gente, é vida Liberdade sexual é vida Minha querida, como eu vou te agradecer Muito obrigado Eu adorei Esclareceu, você é didática, você tem brilho Fica o brilho no seu olho quando você está falando Então isso cativa, emociona Eu já quero deixar aqui um convite para a gente se encontrar novamente Com o Instagram, deixando ou não, a gente vai resistir Vamos lá, não tem que resistir Muito obrigado Eu agradeço intensamente, né? Desde o início Desde o primeiro momento que você fez o convite Você sabe que eu aceitei de cara De cara a gente teve uma empatia A gente chama isso na psicanálise de que rolou a transferência E rolou perfeitamente Você conduziu brilhantemente Isso é muito também do quanto você trouxe, eu acho, que essa condução Fábio Gratidão, gratidão a todas as pessoas que estão aqui conosco Me procurem se precisar Estou aqui para... Ai, Juliana, um beijo Sexólogo lindo também Oi, Juliana, um beijo Vamos Juliana tem um livro brilhante Que ele acabou de publicar E é tudo culpa do tabu É o livro dele, né? Opa! Chame Juliana aqui também E nossa, gratidão imensa, gente Por estar aqui conosco Por ter voltado, né? O Instagram nos derrubou Mas estamos aqui novamente Muito obrigado Beijo, Juliana Beijo, Luciane Beijo, Tata, que entrou Beijo, Priscila Muito, muito obrigado Viu? Obrigada Em breve a gente se encontra Bora conversar Beijo Até Tchau Até Tchau 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 Tchau